Está tudo muito, muito obrigada. Ah, a gente está ao vivo. Obrigada. A gente já está ao vivo? Estamos ao vivo, estamos ao vivo, estamos ao vivo. Deixa eu falar uma coisa. Espera aí que você pode falar tudo o que você quiser ao vivo também. Não tem problema? Ok. Muito obrigada. Ah, eu que agradeço. Uma coisa que eu sempre peço a Deus, para mim ter um coração grato. E eu quero agradecer. O divisor de águas de agosto para cá é ambo-lívoro. Muito bom, muito bom. Ah, então vamos lá. Rico na América, você que chegou agora e que não está entendendo nada, deixa eu te contar. Na live de meio dia, é live com aluno. Aluno que fez o curso Ricos na América, aluno que teve resultado, por quê? Porque ele vem aqui dar o testemunho dele, sabe por quê? Porque tem muitos de vocês, tem muitas mulheres de famílias, mães, pais, que acham que não conseguem, que estão vivendo uma vida complicada na América. Então, com o testemunho dos alunos, eu espero que ela possa edificar a sua vida. Eu espero que o que Rosa vai falar hoje toque no seu coração e faça você acordar e lutar pelos resultados que ela conquistou, tá certo? Rosa, conta para a gente primeiro o seguinte, de onde você vem lá do Brasil? Ah, eu vim de governador Valadares. Ai, não acredito! É diferente de quase todo mundo, né? De governador Valadares, mas hoje eu moro em Boston, onde eu tenho quase 40 anos. Agora, me conta o segredo que... Conta o segredo para a gente. É verdade que não existe mais morador em governador Valadares, que todo mundo está na América? É história ou é verdade? Eu não sei se isso é uma verdade, mas que toda família de governador Valadares tem alguém nos Estados Unidos, é verdade. É verdade. Gente, eu achava que era... Eu assisti no Fantástico antes de vir para os Estados Unidos. E é bem difícil alguém, em ser de governador Valadares, conseguir vir. Mas que tem, tem. Mas por que tem essa dificuldade de vir? Porque já é reconhecido até no consulado do que o povo quer ir para a terra de oportunidade, né? Só que muitos não conseguem segurar as oportunidades, né? Como eu fiquei anos, quase 40 anos, só pegando as minhas oportunidades e jogando no ralo, né? Ai, Rosa... Mas conhecia a Verena. E, Rosa, conta para a gente, o que você faz aqui na América? Eu sou babá, já trabalho há 21 anos com a mesma família. Que é uma outra família para mim. Benção pura. Gente, 21 anos para a mesma família. Tomei conta do pai, tomei conta da irmã, agora eu tomo conta das filhinhas. O casalzinho. Gente! Deve ser muito gratificante, né, Rosa? Porque aí você já se sente como se fosse parte da família. É, eles me chamam de vovó, né? Falam português, eu ensino português, sabem tudo, borboleta, carambola, oreba. Eu amo, eu acho que é isso, tem que abrir a mente para aprender uma outra língua. E me diz uma coisa, como você conheceu a gente? Do nada, assim, você decidiu, ah, vou começar a aprender sobre finanças. Não, meu coração sempre puxava para finanças. E eu achava que o meu marido, porque ele trabalha em uma universidade, é muito bom no computador, eu sou péssima, eu achava que ele tinha que fazer alguma coisa, fazer um curso, eu ficava cobrando, cobrando, cobrando. E um dia, Deus colocou uma chamada da jornada na minha frente no Instagram. Aí eu olhei assim, falei, hum, eu gostei dessa mulher, essa mulher me transmite uma segurança. Eu vou ouvir mais. Aí eu fui ouvindo. Eu não aguentava mais esperar a jornada, terminar para eu fazer meu curso. Eu queria começar logo, achei que demorou muito. Eu aprendi muito naqueles dias. E eu fiquei, eu sou muito ansiosa. Ali mesmo eu já comecei a investir. Falei, não, eu não vou esperar, eu não vou esperar. Vou abrir. Eu achava que eu tinha que ter muitos milhões de dólares para começar a investir. E aí eu fiz algumas bobagens no início. Comprei Petrobras. Mas no final das contas, eu amei o curso. Eu falei, é isso aí. É isso aí, eu vou pagar para ver. Falei para o meu marido, meu marido, ah, isso é só mais um catch. Aí eu falei, eu posso fazer o meu catch? Porque você faz tantos, posso fazer o meu? Ele pode. Aí, e ele ficou assim impressionado. Porque nos dias que eu estava fazendo o curso, eu não vi Netflix, eu não vi televisão. Eu chegava em casa cansada de nove horas de trabalho com as duas crianças, mas eu sentava, ia fazer meu dever, ia estudar, 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 estudar e estudar. Foi assim. E, Rosa, o que você achou que... Você gostou da jornada? O que você acha dessa semana, da jornada? A jornada dá um aperitivo, o gostinho. O gostinho, e você explica muito bem, e você não facilita. Eu acho o máximo. Você quer vir? Ótimo. Não quer? Dá licença para quem quer. Então, eu achei, assim, um aperitivo muito bom. Vontade mais. Me deu vontade demais. Ah, eu quero conhecer mais. Knowledge. Uh, that's so good. Como eles falam, eu fui picada pelo knowledge. Eu quero mais, eu quero conhecer mais. Então, eu acho que isso fez a diferença. Jornada para mim. E como foi que você pensou? Você pensou assim, quando você viu a chamada, você não pensou assim, ah, esse curso é para o meu marido, vou falar com ele. Achei. Por que você tomou a iniciativa de você ir na frente, sendo que você achava que você não era capaz? Porque eu ouvi você falando exatamente isso. De pessoas que não sabiam mexer com o computador, que era o meu grande... Eu ia no computador para olhar a minha conta, para antigamente, há muitos anos atrás, ler o Globo, e só olhar a minha conta, pagar a conta, só. Mas mexer no computador, que ainda é um bicho de sete cabeças para mim, é muito complicado. E eu falei, não, eu acho que eu posso. E ele me ajudou no início. Eu não sabia entrar, ele me ajudou no início. Eu tenho que agradecer muito a ele. Porque no início, eu não sabia mexer com o Telegram, eu não sabia nada. Eu sabia no telefone, eu conseguia fazer a maioria dos meus estudos no telefone, não no computador. Mas ele foi me ajudando, foi me ajudando, e agora ainda é minhas sete cabeças. Mas já cortei umas duas ou três cabeças já. E deixa eu confessar um negócio para vocês. Eu também. Vocês não vão acreditar, mas é verdade. Eu não sou muito boa de computador não, minha filha. Aqui é tudo com a ajuda do marido. Se o computador desliga sozinho, eu não acho nem que a bateria, eu acho que ele quebrou. Então, assim, eu vou na luta. Eu vou no passo a passo. E eu vou contar um segredo para vocês. Até outro dia, eu não usava o Google Agenda. A minha agenda ainda é assim. Eu tenho uma agenda de papel, que eu anoto tudo. E hoje, graças a João, do time RNA, eu estou hoje usando a agenda do Google. Então, assim, gente, as tecnologias avançam, as coisas mudam, e não é fácil para ninguém. Só para essa galera aí, de 20 anos, 25, que já nasceu nesse universo, mas não é fácil. E, Rosa, o que você fez para você superar isso, já que era uma grande dificuldade? Como você conseguiu depois mexer no computador, assistir às aulas, fazer tudo? Teve a ajuda do seu marido. Mas e depois? Como foi que você seguiu sozinha? Ele me ensinou o passo a passo, assim, deixou muita coisa gravada. Olha, você entra aqui, aqui é mais fácil. Olha, eu vou deixar por último aqui, você vai. Então, eu fui... Ele me facilitou muito. Ele me ajudou bastante nisso. E a gente tem que enfiar a cara também. Tinha dias que o meu tic-tac ficava nervoso. Eu falava, não vou pegar, não vou aprender esse negócio. Ai, meu Deus, eu estou nervosa. Aí eu ficava assim, vou guivar. Aí depois, não, eu não vou guivar. Eu quero aprender, porque o que... A mordidinha do querer aprender já tinha me pegado. Então, eu queria. Aí passava aquela frustração momentânea, eu voltava de novo. E depois você consegue. Na realidade, tudo na vida é assim. Se você parar no primeiro obstáculo, você não vai a lugar nenhum. Mas você tem que continuar, insistir, insistir, né? Dia após dia, e assim vai. Day by day. É, e como era a sua vida, Rosa, como era a sua vida financeira antes do curso? Você era organizada, você entrou já ainda pagando algumas dívidas. Como é que você estava antes do curso? Eu sempre tive uma vida bem tranquila, mas eu ganhava muito bem e eu gastava muito também. Não botei bem. Gastava muito também. Então, a gente tinha alguma coisa, porque a gente já tinha vendido uma casa, era outra história. Mas tudo que a gente ganhava, a gente gastava. Viajava muito, fazia um monte de coisa que eu não vou deixar de fazer. mas eu não pensava no futuro de uma forma que eu vejo hoje. Então, adorava o TGMAX, adorava o macho, não saía da macho TGMAX. Olha, tem promoção, tem promoção. E depois que eu comecei a ver o tanto de dinheiro que a gente estava conseguindo juntar, porque eu decidi investir, e hoje o prazer de investir é maior do que no TGMAX. Quando eu compro uma cota, eu estava olhando tanto de cota, tanto de checa que a gente já conseguiu comprar de agosto para cá, que eu não tinha nenhuma. Nenhuma. O meu marido tinha a aposentadoria dele, que o trabalho dá, mas eu pensava que eu não podia ter uma, porque eu pensava que era diferente. E na hora que eu comecei a investir, comecei e falei, gente, é tão bom quando eu consegui comprar uma. Consegui comprar mais uma, consegui comprar mais uma, mais uma, mais uma. Parei de ir tanto no TGMAX, ainda vou, fui para o Natal, ainda vou, mas em uma proporção muito menor. A visão é outra, eu gosto de ajudar as outras pessoas. Então, eu penso assim, isso aqui no futuro, em três anos, cinco anos, eu vou poder ajudar muito mais do que eu estou ajudando agora. A visão realmente mudou, sabe? Acho que foi assim, um projeto de Deus na minha vida para eu poder continuar abençoando outras pessoas. e você foi peça-chave nesse movimento. Então, eu tinha uma vida tranquila, que eu vivia, pagava, ganhava, pagava, recebia, viajava, não deixava de fazer nada. Mas enquanto partida, eu não pensava no futuro da mesma forma. E dinheiro, não sei, me zacam, que estava só perdendo, o banco estava ganhando dinheiro em cima. E quando eu, em agosto, eu fui para o Marcos, em agosto, abri minha conta no Fidelity, em agosto, abri meu SEP IRA. Meu Deus, eu amo isso. Isso é tão bom. É incrível. É incrível. Eu tenho mais dinheiro para o meu SEP IRA do que o do outro, normal. É incrível. Vá para isso. É muito bom. Muito bom. Desculpa, às vezes eu falo muito inglês e português, mas é o costume de muitos anos. Desculpa. Eu sei, eu sei. Olha, deixa eu contar uma coisa a vocês. A gente que está aqui na live, talvez, quando eu cheguei aqui, eu disse, vi esses brasileiros tudo metido, todo mundo fica falando inglês, fingindo que esqueceu o português. Ai, minha filha, cuspi para cima, cuspi para cima. É, infelizmente, você não percebe. Você não percebe, porque, olha só, no meu caso, é o dia inteiro conversando com o marido, minha filha, eu não tenho parente aqui perto, eu não tenho ninguém, tenho vocês aqui na internet, né? Mas aí, tem palavras, gente, falem vocês que moram nos Estados Unidos se não é verdade. Tem palavras que a gente não consegue nem mais falar em português. É, esquédio. Mas se aprendeu em inglês, você não lembra em português. Aí você fica lá. Tem brasileiro que fala parquear, gente, pelo amor de Deus, quais são as pérolas? Parquear o carro. A gente mistura inglês com português. Gente, não tem nenhum brasileiro que fale assim, que não fale, ó, não existe nenhum brasileiro que more nos Estados Unidos que não fale anyways. Todo mundo fala anyways. A gente botou o S no final. Sim, Verena, anyways, amanhã, todo, esquédio. Ah, eu preciso olhar meu esquédio. É esquédio, é anyways. a gente vai passando os anos e parece que vai ficando pior. Vai ficando pior. Tipo assim, tem coisas que, tem palavras agora, talvez não tá vindo tantas na minha cabeça, mas tem coisas que não dá nem, que nem combina falar, tipo, save money. Never mind. Amém, Alice. Never mind. Save money. Tipo, até nas minhas lives, eu não falo juntar dinheiro. Eu não falo ganhar dinheiro, eu falo salvar dinheiro. Porque save money. E outro dinheiro, a gente não ganha, né? A gente luta. O dinheiro, a gente não cai do céu, não ganha. Não ganha, né? Então, é make money. Make money. É fazer dinheiro. A gente precisa fazer dinheiro. Então, eu entendo, Rosa, e todo mundo que tá aqui entende, schedule, off, anyway, a gente... E, Rosa, me diz uma coisa, como foi essa caminhada dentro do curso? O que você diria, assim, pra alguém que tá naquela situação que você tava achando que não consegue? Você acha que é pra todo mundo? Você acha que todo mundo consegue? Qual é a sua experiência? O que você diria? Olha, eu acho que é como... Eu sou cristã. Eu acho que é como o reino de Deus. Ele está para todos. Mas nem todos vão assumir a responsabilidade de realmente querer. É muito mais fácil a gente... Algumas pessoas que eu conheço achar assim, ah, o governo tem que me dar as coisas. E não é bem assim. Eu não tive aumento de salário, eu não trabalho hora extra desde que eu conheci você, eu não faço um trabalho extra, eu simplesmente decidi o que que eu posso fazer e não mudar tanto a minha forma de vida, muito pelo contrário. Estou tendo outras alegrias, né? E o que que eu posso fazer pra melhorar o meu futuro, melhorar o futuro da minha família, ter mais segurança. Hoje, o que eu falo pro meu marido com respeito a financeiro, ele assina embaixo. Tem certeza? É isso mesmo? Ele assina embaixo. E antes, a gente mais lutava. Antigamente, a gente tinha um caderno vermelho. Na hora de acertar as contas naquele caderno vermelho, a minha mãe, que já morreu, falava assim, para com esse caderno vermelho que isso vai dar divórcio. Então, porque eu sempre me preocupei com esse lado, mas não sabia como. Então, realmente, knowledge, conhecimento, é a chave pra você seguir. Não é pra todo mundo, porque nem todo mundo quer ter conhecimento e pagar pra ver. As horas que eu gastei estudando, as horas que você gastou estudando, as horas que as pessoas... Porque se na realidade, Verena, você vê seus jogadores de futebol, que ganham milhares e milhares de dólares, reais, oreva que for. E com os anos, eles têm uma vida super confortável e daí, em uns anos, eles perdem tudo. Quem ganha na loteria ganha muito dinheiro e daqui a pouco eles não têm... Por quê? Porque não teve knowledge de segurar, de pensar no dia da manhã. Então, é pra todo mundo? É. Mas nem todo mundo vai seguir. E eu acho que isso era um ponto que você falou muito na jornada que me fez... Ela está certa. Eu quero. Mas nem todo mundo vai fazer. Eu quero. Eu até notei um negócio aqui que eu falei. Não pareça rico na América. Seja um rico na América. É isso que eu quero ser. Eu não quero parecer rica. Eu quero ser. Porque às vezes a gente fica tão preocupada. Eu conheço tanta gente tão próximo a mim que às vezes estou preocupada com a bolsa de marca, com a jaqueta de marca, com isso, com aquilo. E eu ia para o TJ Maxx, eu não acho, né? Mas... E às vezes você está preocupada em parecer rico. Você não tem que preocupar em parecer rico. Você tem que ter. Você não tem que... Você não tem que só ter. Você tem que ser. Então, isso é uma opinião simples e humilde minha e que fez diferença na minha vida. E rico na América, no final, olha só, as pessoas querem parecer... Porque, ó, vou contar uma coisa para vocês. Eu estudo muito finanças... Essa parte emocional das finanças, né? A gente chama finanças comportamentais. A finanças comportamentais, ela domina mais a sua vida do que a parte técnica, que é o comportamento. E você sabe por que vem esse comportamento... Da onde vem esse comportamento da gente querer comprar coisas de marca? Vamos pensar? Vamos pensar aqui juntos? O que é que é uma marca? O que é que significa? Por que é que as pessoas... Vamos pensar juntos aqui em coletivo? Tem 91 pessoas aqui ao vivo. Vamos pensar juntos? Eu quero que vocês escrevam. Por que as pessoas compram coisas de marca? Vamos pensar? O que é que elas querem quando elas compram? Elas gastam? Olha só. Elas pegam o dinheiro talvez do futuro dos filhos. Elas pegam o dinheiro talvez do colégio dos filhos. Elas pegam o dinheiro da aposentadoria, da viagem para ver a mãe no Brasil. Ela pega aquele dinheiro para pagar o aluguel do mês seguinte. E ela gasta com coisas de marca. O que é que as pessoas querem quando elas querem marcas? O que é que elas querem? Status. Agora, deixa eu contar uma coisa para você. Vamos dizer que eu esteja com a Chanel, que essa bolsa daqui não é não, é uma fuleira, mas vamos dizer que ela seja uma Chanel. O que é que eu quero parecer se eu não tenho a condição de comprar uma Chanel? O que é que eu digo condição, gente? Não é ter para pagar, não. Ter condição de comprar uma Chanel não é só ter o dinheiro, juntar o dinheiro para comprar a bolsa. Se hoje você não tem no mínimo 10 vezes ou 20, o dinheiro da bolsa na sua conta, você não tem condição de ter uma bolsa dessa. Se você não tem uma casa própria, você não tem condição de ter uma bolsa dessa. Se você não tem a vida minimamente organizada, você não tem condição de ter uma bolsa dessa. Por quê? Porque você tem outras prioridades. Mas o que é que você quer quando você faz um sacrifício, você junta uma quantidade grande de dinheiro para adquirir uma bolsa de couro que tem escrito Chanel. O que é que você quer? Você quer mostrar para as pessoas algo que você não é. Você quer ter um valor que você acha que você não tem. Você entende? A gente está em busca de ser aceito. Não adianta você mentir para mim nessa live e dizer eu não, vereiro, eu não me importo com a opinião dos outros. 100% das pessoas que postam isso nas redes sociais são as que mais se importam. o ser humano nasceu se importando com a opinião do outro. Sabe por quê? Porque isso é um instinto animal. Para a gente sobreviver em bando, você precisa se aliar a comunidades. Isso também acontece com os animais. Você já viu? Lá na selva, lá na África, eles andam em bandos. E por que a gente quer andar em bando? Porque a gente quer se proteger, a gente quer pertencer. Você já viu quando um leão ataca um bando lá na África? assista um vídeo na internet. Todo mundo corre. Uns se defendem, uns se juntam. Porque instinto de sobrevivência. Mas o que é que o ser humano precisa entender? Deus nos deu cérebro para a gente pensar. E essa fase da gente viver em bandos para se proteger do inimigo passou. Passou. A gente não precisa provar nada para ser aceito. Ao contrário disso, se você cria uma vida falsa mostrando para as pessoas que você é a Chanel que você usa, você vai atrair pessoas que só vão chegar em você porque acham que você tem dinheiro. E quando elas descobrirem que a verdadeira pessoa que está atrás da Chanel é uma imigrante quebrada, que está devendo no cartão de crédito e está sem ter nem como pagar o aluguel no mês seguinte, toda simpatia, todo apreço, toda admiração vai embora. E isso acontece com casamentos falidos, divórcio, isso acontece com amizades acabando, isso acontece com frustrações até nos mais profundos amigos que acaba descobrindo quem você verdadeiramente é. Então eu quero que vocês façam uma reflexão para entender de onde vem essa falta de autoestima para querer comprar coisas de marca para parecer ser quem você não é. Por trás disso tem um leque na sua autoestima que pode ser preenchido com outras coisas. Você viu Rosa falando aqui quanto o marido dela está apreciando ela depois que ela aprendeu. Ela vai falar um pouco disso agora que eu acho muito importante de como isso preencheu esse lado dela. Como isso preencheu você ter conhecimento. Eu vou contar uma coisa em off para vocês eu sempre fui muito nerd muito e eu não vou mentir para vocês não. O meu estudo é um tipo de orgulho que eu tenho também. Por quê? Porque as pessoas me admiram por isso sempre foi assim. Verena me conta como é que eu faço isso. Eu me sentia toda feliz em explicar. No meu trabalho eu me sentia toda feliz em alcançar as metas. Mas a gente pode substituir a gastação por outro tipo de prazer. Gente você ser admirado é muito bom e você não precisa ser só admirado porque você tem uma bolsa da Chanel não. Você pode ser admirado porque você adquiriu conhecimento. Você pode ser admirado porque você sabe gerenciar o dinheiro da sua família. Porque o seu marido te respeita como mulher. Não porque você pede respeito porque ele enxerga valor no que você faz. Entendeu? E Rosa queria que você contasse um pouquinho para a gente o que você falou comigo lá atrás e eu acho que essa parte é muito importante. Antes de você entrar no time Ricos na América quem organizava as finanças da sua casa? Olha era meio quase meio a meio mas era mais briga era mais desconforto não tinha muito agreement como é que é agreement não tinha muito concordância concordância era meio confuso pra falar a verdade e depois a gente eu comecei a mostrar e não impor e aprovar que funcionava tanto é que a gente conseguiu abrir LLC na casa de aluguel que a gente tem nós já fizemos o Trust tudo depois que eu comecei o curso com a Verena que eu nem sabia que existia mas a gente aprendeu nós aprendemos porque o que eu ouvia eu queria passar pra frente e quem era meu pra frente era meu marido então eu falava pra ele você acredita que eu ouvi isso e isso não escuta isso aqui comigo vamos lá o que você acha você acha o que você concorda e tal e ele começou a ver que realmente tinha fundamento vamos procurar um advogado pra olhar isso vamos conversar com alguém que sabe mais do que a gente vamos e vamos aproximar como acho que em alguma live você disse isso se você gosta de finanças você vai andar com gente que também gosta de finanças se você gosta de decoração você vai se unir a alguém que gosta de decoração que eu também gosto então se você é crente se você vai querer andar com alguém que é crente porque você tem alguma coisa em comum então nós somos aprendendo e colocando em prática então assim realmente hoje eu creio que o meu marido confia mais em mim financeiramente para agir e ele sempre não você concorda você acha que está certo ok se eu levanto uma situação não com certeza por exemplo nós tínhamos condições de botar o valor completo do meu CEP IRA o último ano e esse ano eu também tenho condições de colocar mas eu quero fazer uma coisa semanalmente então eu decidi que eu primeiro me pago e depois eu faço eu posso botar de uma vez? posso, mas não quero eu quero semanalmente colocar toda semana 500 dólares no CEP IRA eu quero colocar 500 dólares para investir eu quero o que eu tiver condições de fazer mas eu quero fazer semanalmente então eu quero continuar com isso eu não quero fazer o curso da Verena hoje e daqui dois anos três anos eu esqueci ah eu parei eu desanimei eu quero continuar então eu quero fazer disso um contínuo uma coisa que eu vou repetir uma como é que fala uma coisa que eu faço todo dia uma contínua um hábito um hábito então eu quero fazer isso porque eu acho que isso é importante para mim eu acho que isso é importante para o nosso casamento e foi tão legal a gente viu uma live sua falando de como você conseguir 50 mil dólares em três anos e é tão legal você falar eu já consegui tanto eu já consegui tanto você já botou tanto e eu fiz ele abriu uma conta no Marcos também então eu abri uma ele abriu uma e a gente fica disputando quem põe mais então isso é muito gostoso em vez de disputar outra coisa a gente vai no restaurante e a gente diminuiu as saídas a gente continua indo mas diminuímos a gente começa nossa foi muito dinheiro se a gente tivesse aplicado nem que seja na brincadeira mas a gente faz isso é saudável isso é bom isso é bom gera união gera união gera amizade e outra não vai deixar de fazer nada eu vou te falar eu não deixo de fazer nada já rodei o mundo viajo também já viajei muito até no Japão já fui é então a gente tem que entender que não é privação é pelo contrário é ter vida em abundância é ter a verdadeira vida é fazer as coisas com programação é batalhar vou te dar um exemplo vamos dizer que você queira fazer alguma coisa que está até acima das suas possibilidades se você se planejar e você disser não agora eu vou aceitar tudo agora em vez de todo final de semana sábado e domingo e até uma sexta ficar em casa eu vou trabalhar pelo menos um dia no final de semana sabe por quê? porque eu tenho um objetivo outra coisa tem muito imigrante com desânimo com tristeza profunda porque não tem propósito aqui a vida da gente não tem sentido quando não existe um propósito a gente acorda para trabalhar porque a gente tem um propósito eu me animo para fazer as lives com vocês sabe por quê? tem dia que eu estou super desanimada eu podia dizer hoje eu não vou fazer live não, tchau mas eu sei que vocês estão esperando por mim eu sei que a gente tem um compromisso eu sei que vocês vão estar aqui comentando e que a gente vai ter um tempo bom e eu sei que Deus tem propósito na vida de vocês e eu sei que eu posso ser ferramenta de transformação então isso me traz alegria isso me faz eu tenho que estar lá sabe por quê? porque eu tenho um compromisso eu tenho um date eu tenho um date todos os dias com vocês e isso me dá forças para estar aqui entendeu? então precisa existir um propósito por trás das coisas que você faz quando você constrói o propósito você vira uma máquina de resultado sabe por quê? porque seu GPS está ligado e você tem direção você está focada entendeu? e Rosa você diria o que com relação a você se sentir hoje segura você se sentiu segura em investir nos Estados Unidos e por que você se sentiu segura? eu acho que tudo você a gente vai acumular no knowledge quando eu ouvi alguém comentar assim tal companhia é muito boa eu ia pesquisar a Coca-Cola é boa realmente boa é realmente eu ia pesquisar eu ia estudar conhecimento né? então e quando a gente fala de juros compondo me alegra muito o coração então eu ia estudar ver qual é que dá realmente eu não tenho mais tanto tempo eu estou com 64 anos eu gostaria de ter ouvido isso quando eu tinha 34 eu teria muito mais condições eu teria muito mais tempo pela frente eu não tenho mais tanto tempo pela frente então eu tenho que usar o que mesmo? conhecimento esse vai ser meu tool minha máquina para funcionar conhecimento onde que eu vou aplicar como eu vou fazer e outro detalhe que eu sugiro né? se eu posso sugerir alguma coisa eu não sou verena mas vocês sempre tem mais poder sabe por quê? porque vocês são pessoas comuns que tiveram resultado gente contra resultado não existe argumento com resultado você está com você não tem você não tem uma opinião você tem prova então mais do que ninguém você tem bom então se eu posso dar uma sugestão você não usa o dinheiro que você tem que pagar o seu aluguel você não usa o dinheiro que você tem que pagar a sua luz né? mas o que você pode usar? você pode cortar um café do Dunkin Donuts do Starbucks você pode cortar uma saída no cinema um restaurante alguma coisa e começar a investir eu percebi quando eu estava fazendo o curso que muitas pessoas deixavam para aprender tudo primeiro para depois começar a investir então a minha simples e humilde opinião é que se você começar você vai ser mordido por esse bichinho e você vai gostar e vai ver resultados olha eu fiz algumas coisas que talvez hoje eu não faria de novo mas eu não vou vender eu sei que agora está aí embaixo eu vou esperar a hora que crescer e eu aprendi é tão gostoso saber que você só perde se você vender então eu não vou vender eu não vou perder né? então assim o conhecimento e o que você pode fazer para melhorar o que você pode fazer para melhorar a sua vida não é a vida só do seu vizinho ou da sua família você porque isso vai realmente dando uma satisfação o dinheiro não é tudo não mas o dinheiro pode te ajudar a facilitar a vida de outras pessoas também não só a sua ensina a pescar ok mas vamos vamos fazer alguma coisa por nós mesmos né? e esse prazer de você conseguir né? hoje eu consigo deixar meu marido feliz comigo com as minhas atitudes com meus ele não está falando poxa você comprou outra bolsa não eu não comprei outra bolsa hoje eu estou investindo você comprou outro good job Rosa good job Rosa amei good job e aí eles ficam felizes minha filha sabe por quê? muita gente fala é porque é interesseira é porque é sobre dinheiro não as pessoas gostam de estar casadas e se sentir orgulhoso do marido é bom você saber que ele te admira por isso admira por isso pela sua inteligência é por você estar focalizando naquilo que você quer então é muito bom é muito bom é muito bom e Rosa se você fosse listar pra gente tudo que você conseguiu depois que você entrou no curso o que você diria pra gente? listar você diz financeiramente? eu acho que travou ou você diz de conhecimento? peraí deixa eu ver eu acho que a internet travou vê aí se a internet tá funcionando que eu tô te vendo meio que embaçou é eu tô vendo normal vocês estão vocês estão vendo ou é só eu? coloquem aí nos comentários agora agora voltou agora voltou agora eu acho não me complica porque eu e computador obrigado voltou voltou agora voltou o que que você listaria pra gente contando pra gente de tudo que você conquistou no curso pode ser conquistou na sua vida pessoal financeira contas que você abriu coisas que você aprendeu que você não sabia tudo que você conquistou aprendi que cartão de crédito é para alguns não pra todos só pra quem sabe usar não devo nada em cartão de crédito o que eu uso eu devo sim 30 dólares 40 dólares abrir cartão do JetBlue abri o Chase do Freedom eu tinha do Chase não tinha o Freedom hoje eu tenho troquei cortei todos os cartões eu tinha uns 20 cartões pra quê? mesmo sem usar tava lá parado mesmo sem usar porque eu sempre fui muito responsável com as minhas contas mas paguei tudo não devo nada em cartão só com eu não uso mais meu debit card só uso o debit card em último caso eu uso o cartão aproveito os pontos e pago aproveito os pontos e pago então isso eu aprendi aprendi que eu tenho quando eu tenho conhecimento eu posso abrir um LLC duas casas que eu tenho de aluguel aprendi que eu não preciso deixar conta e nenhum problema pros meus filhos se amanhã eu e meu marido morrermos vamos morrer e não precisamos deixar um um problema pra eles resolverem nós já resolvemos antecipadamente pagamos mas já tá resolvido aprendi que se você é focalizar naquilo que você quer pro futuro você consegue e aprendi a colocar minha aposentadoria em dia que eu nem sabia que eu podia ter uma isso aí pra mim me deu uma satisfação eu tinha uma inveja do meu marido porque ele tinha e eu não tinha eu tinha inveja dele eu tinha inveja inveja santa? não, inveja mesmo então assim isso nossa isso foi muito bom e eu aprendi bem um tempo depois porque aí eu já tinha começado com a conta normal do Fidelity e de repente eu ouvi direito porque você vai em sequência aí eu ouvi que eu podia ter eu falei peraí eu posso? aí eu quero então muito bom muito bom isso aí eu decidi que eu queria não foi 1K mas eu queria o SEPA IRA porque eu não quero pagar nada no futuro se eu tiver 5 dólares eu quero 5 dólares não quero pagar nada pro VIA e aí eu fui ver o que que eu posso fazer pra não ter que pagar tanto imposto onde que eu posso aproveitar o que que eu posso fazer isso aí é priceless não tem de o melhor investimento que eu fiz a minha vida pro meu investimento foi investir no seu curso ponto final verdade o melhor investimento que eu fiz para o meu investimento para o nosso investimento foi investir no seu curso não é puxando o saco é verdade e gente sabe por que eu vou falar uma coisa pra vocês vou falar duas coisas que Rosa falou que talvez vocês não saibam mais outra se você tem bens nos Estados Unidos e você vier falecer hoje e você não tem um testamento que aqui a gente chama de trust você tá trazendo o will o will o will não é tão bom o trust já inclui o will dentro né isso exalco como a Rosa foi falar das boas ai menina que chique eu quero que você Rosa então eu vou fazer melhor Rosa conta pra galera o porquê que você fez o trust como funciona e qual a importância dele na vida do imigrante bom eu não sou perita mas o que eu aprendi foi que se eu não fizesse o will as coisinhas que a gente tem nós temos dois filhos né então os filhos iam quando a gente né morresse eles iam entrar esperar o governo esperar alguém do lado de fora falar pra eles o que que poderia ser feito como eles poderiam usar ou não usar quando nós fizemos o trust que é uma advogada que faz e tal ela nos ensinou que a gente pode colocar tudo dentro do trust inclusive o will mas a vontade que está dentro do trust é a minha vontade e a vontade do meu marido então ninguém mais tem interferência nisso e a despesa que nossos filhos teriam no futuro o tempo que ia demorar que poderia ser seis meses um ano dois anos ou deve que ia demorar hoje não acontece mais se eu hoje hoje eu e meu marido morremos nossos filhos tem acesso a nossa conta do 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 fidelite nossos filhos tem acesso a nossa conta do banco o nosso filho tem acesso ao nosso nosso LLC então ele tem acesso a tudo essa casa tá paga eles têm acesso a essa casa então é muito diferente nós não estamos deixando problema para nossos filhos resolver nós resolvemos o problema antes e nem despesa também para eles terem então para nós é um sossego é uma paz é uma tranquilidade para eles também rico na América eu sei que você está confuso eu vou te contar uma história e eu vou te contar uma história que você vai entender olha só meu pai veio de uma família muito pobre no sertão vocês já sabem disso meu avô morreu e deixou muita terra só que meu avô era um cabra safado além de ter filho com a esposa ele ainda teve uns filhos na rua e aí meu avô bateu as botas meu avô bateu as botas só que não existia testamento não existia testamento dizendo ah isso aqui é de fulano isso aqui é de Beltrani isso aqui é de João o que que aconteceu rico na América briga feia por conta da herança o que isso quer dizer que se hoje você bate as botas aqui nos Estados Unidos se você tem casa tem carro e tem mais de um filho aí que o problema é triplicado porque o filho vai dizer isso é meu isso é meu não minha mãe deixou isso pra mim e outra quem decide é o governo americano vai pra corte e isso pode demorar anos e anos e anos pra resolver ou seja você morreu em vez de deixar alguma herança pros seus filhos você vai deixar um quilo de problema pra eles estarem passando anos brigando na justiça e outra causando desunião e discórdia na família porque se meu avô tivesse feito uma herança todo mundo ia pegar seu pedacinho e não ia ter confusão aí ele deixou uma guerra que vai demorar anos tem gente que vai morrer e não vai ver esse dinheiro você vai ter que ir pra justiça abrir inventário o governo que vai decidir vai ter que ir pra corte seu filho vai ter que gastar dinheiro com advogado então meu amor é pepino é você morrendo e deixando pepino pros seus filhos resolver o resto da vida em vez de você morrer em paz entrar naquele caixão e dizer graças de adeus ajudei esses cabras a se virar na vida não você deixou dois quilos de problema pra eles passarem a vida com advogado tentando resolver então o que é que você precisa fazer você precisa resolver e aí a gente vai falar mais pra frente tá mas eu só queria dar uma pincelada porque tem muito mais coisas sobre finanças que vocês não sabem Verena como fazer que jeito fazer falar mais sobre isso a live não é sobre esse tema mas como vocês sabem vai ter o super plano e depois do super plano eu vou abrir a minha turma e se você tiver interesse em organizar a sua vida se você tiver interesse em investir no seu futuro eu acho que esse será um grande investimento então corra atrás tá certo pra arrumar sua vida em 2023 e não ficar deixando igual o Zeca apagadinho deixa a vida me levar a vida leva eu tá certo porque senão ao invés de estar deixando coisa boa pros seus filhos você tá deixando aquela herança que eu tenho uma amiga que ela falou assim pra mim ela falou meu pai me deixou foi bomba foi bucha de canhão pra eu resolver eu se fosse isso eu não queria nem que ele deixasse aí os filhos você morre e os filhos ao invés de levar de levar uma boa imagem de você diz aí minha mãe só deixou pepino casa financiada como é imposto atrasado devendo na cidade como é no condom devendo prestação e agora eu vou ter que me virar agora pra pagar tudo isso pra arrumar essa sujeira sujeirada que meus pais deixaram tá certo então corra atrás ô Rosa depois de de tudo que você passou quais foram os quais foram as coisas assim que que você entende assim ó isso realmente eu nem sonhava que existia quando eu quando eu descobri foi assim meu Deus é verdade você ficou até com a pulga atrás da orelha quando eu falei poxa será que isso é verdade teve algo assim algumas coisas sim por exemplo a o high yield saves account a gente tinha uma por um acaso por um acaso a gente nem sabia que existia nunca tinha ouvido falar e o nosso dinheiro estava numa por um acaso porque a gente mudou de banco mas a vida inteira a gente tinha no banco da América normal e sempre perdendo dinheiro né e outra coisa também foi a questão de pagar algum algum dinheiro extra no principal da casa que a gente tem de aluguel então o meu nosso objetivo o nosso plano agora no momento eu comprei a casa em 30 anos mas o nosso objetivo é eu pagar a casa em menos de 10 anos estou nós estamos pagando normal e pagando no principal também então duas coisas que eu ouvi alguém falando meu curso durante o curso que abriu bastante nossos olhos com respeito a isso eram duas coisas que eu nunca tinha aliás praticamente quase tudo que eu ouvi falar eu nunca tinha ouvido o que falar viu Verena por exemplo eu não sabia que eu poderia investir com 13 dólares eu não sabia que eu poderia começar ter um cheque com 14 dólares então foi muita informação foi muita coisa nova e realmente você precisa de um tempo para digerir tudo aprender tudo o meu tico e teco muitas vezes brigaram e falavam isso aí não entra aqui não mas daqui a pouco você volta e quando você ouve pela segunda vez ou terceira vez aquilo parece que clareia realmente a hora que você diz meu Deus do céu é isso mesmo como é que é isso na hora que você ouve de novo é realmente acho que tá certo o LLC eu não tinha ouvido falar o Tross eu também não tinha ouvido falar eu sabia do eu mas o Tross e o eu junto eu nunca tinha ouvido falar muito bom e você chegou a buscar outras soluções Rosa exemplo ah eu gostei desse super plano mas deixa eu olhar aqui no Google se tem outras opções para eu ver para eu comparar você chegou a olhar eu cheguei eu vi algumas pessoas sim eu não vou falar para você que eu não ouvi depois eu fui ouvir algumas pessoas mas eu não sei eu senti uma conexão uma segurança com essa baiana retada e eu falei é essa aqui que eu quero eu queria muito e outra coisa em português me dava mais eu falo inglês eu moro aqui há muitos anos eu falo inglês eu me viro e tal mas tem determinadas coisas que parece que você ouvir na sua própria língua te amplia o seu conhecimento amplia o seu entendimento o seu entendimento então era isso eu tenho um livro aqui Rich Dad Pull Dad em inglês eu consigo ler eu consigo entender e tal e tudo bem não tem problema nenhum mas quando você consegue obrigada quando você consegue ouvir alguém na sua língua mãe realmente abre todos os canais não tem razão para você não entender não tem skills não tem desculpa para você falar mas eu não entendi isso por isso que eu não fiz muito bom muito bom e quanto você diria Rosa para as pessoas que estão assistindo que tem família como você que tem marido que tem filhos que batalhou que construiu sua vida quanto você diria para eles que a educação financeira foi importante para a sua família e talvez seja importante para a família deles olha eu acho que nós como todo mundo sabe nós já estamos entrando em uma grande recessão e não tem coisa melhor na vida do que você deitar sua cabeça no travesseiro em 2008 na época do Clinton eu e meu marido passamos um mau bocado não era bom bocado não um mau bocado para pagar a morgade a gente não tinha emergência não tinha nenhum savings para emergência nem nada então a gente passou um mau bocado então hoje nós estamos entrando numa recessão então eu falo para meus filhos eu falo para quem é neto ou próxima pensa no dia da manhã porque você não sabe você pensa que tudo acaba hoje vai ficar tudo bem está tudo bem tudo bem mas e aí as contas vão chegar as contas não deixam de aparecer então é muito tranquilo você saber que você tem seu emergency fund separado você tem seu emergency fund da sua da sua propriedade que você tem que pagar o mortgage está separado lá se acontecer alguma coisa você tem seis meses você tem um ano então isso te dá uma tranquilidade até para o seu relacionamento até para o seu relacionamento então você tem outros gols na vida então você você investe com mais segurança e eu gosto muito da atitude que o seu time tem de incentivar o pessoal paga a conta mas investe paga a conta não só paga a conta porque se você só paga a conta só paga a conta parece que não vai acabar nunca mas quando você começa a pagar a conta e investir vai te dando eu quero eu quero eu quero te dá uma alegria te dá um prazer maior então é possível você pagar a conta e investir um pouquinho um pouquinho um pouquinho um pouquinho e eu gosto muito dessa ideia de que você começa a pagar a menor conta para a maior conta elimina a menor usa aquele dinheiro na maior e assim vai então eu acho que isso funcionou muito bem para mim muito bom e Rosa como você se sente hoje com tudo que você conquistou bem segura tranquila feliz e engraçado que mesmo investindo investindo e tal poupando em outros lados como eu já te disse antes eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas eu tenho ajudado muito mais eu acho assim incrível como que Deus faz as coisas multiplicar quando você se deixa ser usado por ele eu acho que isso faz uma grande diferença e outra coisa o dinheiro não é o dinheiro que é o mal que é a raiz do mal mas o amor ao dinheiro e eu não tenho amor ao dinheiro eu tenho amor o que que eu posso fazer com o dinheiro para minha família mas outras pessoas também então eu acho que isso é é um estágio maior que você consegue não é o amor ao dinheiro que é a raiz o amor ao dinheiro é a raiz de todos os mares mas não é o dinheiro ter o dinheiro é bom porque você pode abençoar a vida de outros quantas pessoas você já abençoou porque você teve acesso ao dinheiro e teve acesso a esse conhecimento que você tem olha você ajudou a minha vida você ajudou outras quantas pessoas então o dinheiro não foi bom para você foi foi bom foi bom eu não sou escrava do dinheiro o dinheiro não faz comigo o que ele quer eu faço com ele o que ele quer e até nessa história que eu te falei de comprar uma bolsa de ir para o cafezinho todo dia todo dia todo dia é o dinheiro que está te dominando às vezes você não ah não eu não tenho tem sim você tem você está preocupado em mostrar para o outro e bate na outra traga não pareça rico na América seja um rico na América e você se desprende eu acho que me ajudou a desprender sabe parece que eu dominei o dinheiro não o dinheiro não me domina mais é uma sensação boa né você tem né você deixa eu falar rico na América você sabe qual é a sensação eu quero te ensinar uma coisa que Rosa já ensinou mas eu vou enfatizar você sabe o que significa dominar o dinheiro é você ver centenas de milhares de dólares na sua conta e você não sentir que você precisa de uma Chanel eu não sinto que eu preciso de uma Chanel não é porque eu sou fondura não é eu é porque não tem sentido posso ser sincera eu também tenho uma pegadinha que eu não sou da moda eu não estou eu não estou criticando quem é não porque eu também tenho outros gostos e outras coisas que eu gosto de gastar eu gosto de viajar então assim só que eu não sou a pessoa da bolsa nunca fui eu sou a pessoa da mochila que leva os panfletos do meu da empresa que eu trabalho meu computador eu não sou a menina da bolsinha e da unha de gel entendeu então quando eu vejo o dinheiro se multiplicar eu penso o dinheiro da unha de gel pode ser aplicado pode ser aplicado minha filha 50 dólares é um ché da Coca-Cola verena significa que eu não posso ter minha unha de gel não mamã você pode mas eu quero dizer que você pode ter mais você não precisa se prender a só isso entendeu você pode ter a bolsa mais tarde sabe com o que quando você investe o dinheiro da bolsa eu vou te contar um segredão da Rica na América quando você investe o dinheiro da bolsa você ganha juros e com os juros do dinheiro você compra a bolsa entendeu o dinheiro continua na conta eu posso pegar hoje o dinheiro dos meus dividendos e comprar o que eu quiser agora quando você pega o dinheiro do seu salário e joga todo em bolsa sapato não sei o que unha em gel toda semana todo dia cabelo não sei aquela dívida no salão que vocês fazem compra uma escovinha eu comprei aquela escovinha o cabelo vai é lindo você mesmo faz meu amor entendeu você aprende é muito mais liberdade você olhar para o dinheiro e dizer eu não vou gastar sabe por quê porque eu não preciso eu não estou precisando de nada quem mora nos Estados Unidos deixa eu contar uma coisa não precisa de nada a gente que mora na América eu estava lendo hoje um artigo falando do porquê que os Estados Unidos é uma potência eu já falo muito no super plano mas o buraco é mais embaixo gente olha só vou contar um segredo para você que ninguém está sabendo mas vocês vão saber em primeira mão eu e meu marido vai viajar para um país igual tipo o Brasil subdesenvolvido só que lá tem um problema a gente não pode beber água de lugar nenhum desse lugar a gente tem que só comprar água na garrafinha porque todos os viajantes que vão para esse lugar ainda a gente não sabe se vai a gente ainda está vendo não pode beber água normal igual a gente bebe aqui tapo hora água da pia água do não sei o que gente tem países que não tem saneamento básico aqui você tem central de ar-condicionado você tem casa bonita casa sem portão casa sem grade você tem água quente na pia você tem internet de alta velocidade você tem bibliotecas você tem segurança você tem roupinha na Marshall você tem roupinha da TD da TD Max o que você quer você consegue comprar você está no país das oportunidades só que isso subiu na sua cabeça e você só tem isso você fica dizendo que quem tem dinheiro é apegado ao dinheiro não quem não tem dinheiro é apegado ao dinheiro por isso que não tem porque tudo que tem gasta você não consegue ver você não tem equilíbrio emocional você tem que tratar isso dentro de você porque você não consegue ver uma quantidade de dinheiro parado na sua conta isso é uma doença da alma ansiedade falta de achar que não merece baixa autoestima principalmente quem é cristão porque a gente sabe onde é que está a nossa autoestima nossa autoestima não está nesse mundo é pior ainda conheces a verdade e a verdade vos libertará Jesus Cristo só andou com a roupinha e um chinelo foi o homem mais minimalista que existiu um líder reconhecido mais depois de mais de dois mil anos independente se você acredita ou não em Deus tá isso é um fato histórico e ele só vivia com aquela roupinha e um chinelo e você está aí gastando todo o dinheiro do reino em sapato e bolsa tá certo pense nisso faça uma reflexão tá que quem tem dinheiro na conta é a pessoa que é menos apegada ao dinheiro quem gasta tudo que tem na conta o coração dele tá aqui tá e Rosa vamos falar outra coisa pra gente enxerrar com chave de ouro o que que você achou das monitorias o que mais te ajudou no curso se você fosse parar pra pensar e me contar agora até que eu tenho um feedback o que mais te ajudou você ter resultado foi a assistência realmente de todos eles Ana Maria que eu diga né mandava recado pra ela o tempo todo e tudo que eu perguntei eu tive resposta mesmo que demorasse um pouquinho mesmo porque eu não estava sabendo como perguntar mas foi o time funciona muito bem não precisa mudar nada eu acho que o Jonathan Ana Maria precisa ter um aumento já até falei isso pra eles eu pedi um aumento pra eles eles olha é uma gracinha eles são muito eficientes eles dão o coração e e não retém conhecimento também né então eu acho excelente um grupo muito bom muito bom mesmo muito bom e o que que você diria pra as pessoas que o que é que aconteceu com o seu patrimônio depois do curso ricos na América o que que você diria olha em três meses eu vim multiplicar triplicar eu acho e é muito chato ficar falando porque dá a impressão que isso aqui é aparecer né mas eu super recomendo porque eu só vi benefícios eu só vi benefícios né pra nossa família pro nosso bem-estar eu só vi benefícios e principalmente aqui na mente o que abriu não volta não consegue voltar é como quem quem aceita Jesus não consegue voltar ou se você aceitou você aceitou então é mais ou menos uma coisa assim não é demagogia mas é você entendeu né como você disse conhecereis a verdade verdade vos libertará quando você conhece se você sabe que dois e dois é quatro ninguém vai te convencer que dois e dois é três né então isso fez diferença pra mim então eu super recomendo porque funcionou pra mim eu jamais teria coragem primeiro que eu tenho vergonha de ir pra frente da câmera mas teria coragem de vir aqui pra falar uma coisa que eu não acredito e que não tinha funcionado pra mim então realmente funcionou pra mim realmente funcionou eu tive uma experiência com alguém que contou pra mim rapidinho que pagou 20 mil dólares pra fazer uma piscina e eu fui falar pra essa pessoa se você tivesse investido esses 20 mil dólares que você pagou na piscina você teria os 20 mil dólares você teria a piscina e não teria juros compondo e ela falou uau mas é pra todos mas nem todos querem né eu já fiz muita bobagem na vida mas eu não quero fazer mais por isso que eu quero fazer semanalmente eu não quero perder essa chance de continuar fazendo até pra manter a minha sanidade mental eu acho que vai ser importante eu fazer semanalmente e Rosa tem muita gente aqui dizendo uau Rosa é maravilhosa que os comentários estão movendo aqui ó Rosa preciso de você na minha vida manda essa live preciso da ajuda de Rosa linda obrigada então Rosa pra fechar com chave de ouro eu queria te dizer o seguinte imagina que tem uma Rosa a Rosa de antes de agosto do ano passado ela tá aqui na live ela tá te assistindo aquela Rosa que não sabia nada do que sabe hoje o que é que você diria pra essa imigrante que tá aí que acha que não consegue que acha que o curso não é pra ela que acha que é picarectagem da internet que acha que ela não vai aprender nada que acha que esse negócio de educação financeira é só pra quem tem dinheiro que ela não tem tempo eu não tenho tempo eu tenho um filho eu tô ocupada eu trabalho eu tô na correria o que você diria pra ela? Eu também tenho filhos eu trabalho nove horas por dia tomando conta de duas crianças eu também canso tem dia que eu chego em casa eu tô tão cansada que eu não quero nem comer às vezes nem tomar banho por isso que eu tomo banho de manhã eu gosto de tomar dois banhos por dia mas é possível eu aprendi eu, meu tico e técnico não queria entrar direito muitas vezes mas se você determinar e gastar tempo estudando se você ouvir, ouvir, ouvir repetir, ouvir você vai aprender e vai colocar em prática e não precisa começar com muito começa com o que você tiver se você tem 20 doses você vai achar uma cota eu acho uma cota pra você de 20 dólares então 20 dólares você pode começar começa começa a botar 20 dólares numa cota e 20 dólares no Marcos começa, 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 começa começa a fazer o seu emergency fundo 20 dólares no Marcos olha como é tão pouquinho 20 dólares no Marcos 20 dólares numa cota 20 dólares no seu cartão de crédito e aí você vai ver vai diminuindo na hora que você terminar de pagar o menor você vai pro outro vai pro outro vai pro outro e você vai conseguir eu consegui, gente eu consegui eu não consegui se eu pensar assim raciocinar minha história com o computador é muito complicada hoje eu tava antes de entrar no live eu esqueci de apertar o botão pra entrar no vídeo e a Ana Maria tava falando comigo aí eu falei mas eu já tô aqui ela não tá não aí eu vi tem que apertar esse botão então é possível? é é possível gente que poderosa olha me arrepiei com essa live de Rosa viu ela é retada rica na América deixa eu falar uma coisa pra você eu quero ser muito honesta com você em todas as lives Rosa falou algo poderoso hoje é pra todo mundo mas não é todo mundo que quer a caminhada não é todo mundo que quer eu vou falar uma coisa nos stories de tarde se eu tiver tempo de uma mensagem que eu recebi agora as pessoas querem no mole ah como é que eu faço pra ter uma renda de 10 mil dólares daqui a 10 anos as pessoas querem no mole se você não batalhar se você não se dedicar se você não prestar atenção nas aulas se você não estudar se você não comparecer aos grupos de estudo se você não executar vai continuar reclamando vai continuar reclamando entendeu? a gente tá aqui pra dar 150% dos nossos 50% mas eu não tenho como obrigar um cavalo a beber água no rio eu posso levar o cavalo até a beira do rio mostrar o lago mas quem bebe água é você se você tá achando que tudo que a gente tá falando vai cair no seu colo e por um passe de mágicas você vai tá no lugar de Rosa esqueça isso não é pra você você não vai ter resultado e ao contrário disso você vai virar um hater chatinho ficar falando que o curso não dá resultado sabe por quê? porque todo mundo até hoje que me mandaram um print sem exceção 100% das pessoas que recebeu um print em grupinhos do Facebook que disseram que o curso não deu resultado eu olhei na Hotmart a pessoa não fez 5% do curso entendeu? falar mal assim é fácil falar mal sem fazer sua parte é fácil levantar falso testemunho sendo que é você que gasta é você que não compareceu nas aulas é você que não fez os exercícios é você que não fez nada do que a gente falou é fácil difícil é estar no lugar de Rosa batalhando assistindo as aulas tirando dúvida fazendo a sua parte e tendo resultado tá certo? aqui não tem milagre não não existe milagre né? muita gente faz vestibular de medicina e poucos passam poucos se formam entendeu? não é fácil mas se você não fizer a sua parte vai ser impossível beleza? eu já fiz a minha há muitos anos atrás eu tô aqui te ajudando a fazer a sua mas eu não posso fazer por você beleza? eu posso te orientar te dar conselho trazer alunos pra levantar um testemunho de edificação na sua vida mas eu não tenho como fazer por você nem Deus tem como fazer por você porque ele te deu livre-arbítrio e é por isso que o mundo tá do jeito que tá porque vocês fazem o que vocês querem tá certo? que isso fique no seu coração aprenda a fazer sua parte pra você não virar um ressentido vintimista reclamão colocando a culpa no planeta pela sua vida mal sucedida que você não dê um jeito fechado? então Rosa eu queria dizer que eu agradeço muito a Deus pela sua vida eu agradeço a Deus por essa mensagem que edificou o coração de muita gente muitas pessoas vão assistir sua live no YouTube essa live depois que a gente baixa no YouTube alcança milhares milhares e milhares de imigrantes ao redor dos Estados Unidos e vocês têm a oportunidade de também transformar transformar a vida dessas pessoas sabe por quê? porque a gente eu aprendi uma coisa pra quem não sabe da minha caminhada uma das coisas que eu aprendi com Deus é que o meu testemunho de vida transforma a vida das pessoas tá certo? e o testemunho de vocês levantam muitas famílias famílias quebradas famílias que estão perto de um divórcio mulheres que nesse momento estão voltando do trabalho chorando porque não tem esperança muitas dessas mulheres que estão na faxina no trabalho pesado na construção na labuta no escritório na advocacia tão perdidas ela coloca um fone de ouvido ela escuta Rosa e ela me manda no direct do Instagram Verena a live de Rosa trouxe ânimo e esperança pra minha vida tá certo? então eu acho que isso não tem preço e que essa live alcance muitas pessoas e que Deus alcance também essas pessoas pra gente trazer uma transformação de vida na nossa comunidade tá certo? Rosa, obrigada por ter topado essa aventura obrigada a você Verena continue dessa forma vai funcionar muito bom muito, muito, muito muito obrigada e que a gente continue e que Deus abençoe sua vida abençoe a vida de você que assistiu nossa live e que você espalhe essa mensagem do seu jeito mas que você ajude a transformar a vida da nossa comunidade sabe por quê? porque eu tô cansada de ver brasileiro falar mal de brasileiro eu agora quero ver brasileiro falar bem de brasileiro e eu quero que eu e você seja a ferramenta de transformação na nossa comunidade e que a gente fale e a gente jogue a semente ah Verena mas ninguém me escuta ah Verena mas as pessoas não querem não joga a semente sabe por quê? uma coisa que eu aprendi aqui na rede social todos os dias eu jogo milhares de sementes mas quando eu faço live com Rosa tudo pra mim vale a pena se só um de vocês tiverem resultado e transformarem a vida da sua família já valeu já tá pago tá certo? então joga a semente e aí é Deus e o Espírito Santo que faz a parte tá certo? que Deus abençoe vocês até a noite a gente se vê mais tarde beijo no coração e obrigado pela live rosa até mais obrigado vocês tchau 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 tchau